E aí, bateu a foto? Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje nós vamos ver aqui no prédio que inventaram que tem um mercadinho que tu só faz o cadastro no celular, aí é uma salinha pequenininha e tu chega lá e serve, paga e sai. Eu não vi isso nem nos Estados Unidos, tô curiosa pra conhecer. Nós vamos descer agora eu e o Edson lá e vamos ver como é que funciona. Não, você vai entrar certo, né? Eu pedi para adicionar o documento, mas eu não quero adicionar. O que? Não deu? Não! Tá, pra entrar na loja eu tenho que ler o código. Vamos ver o acesso. E aí, liga a luz sozinha quando nós estamos aqui? Liga! Olha que legal! Aqui o caixa, ó. Aqui o caixa. Muito legal! Outro dia eu passando sede tinha acabado a água, eu nem sabia que tinha aqui. Olha, tem comida, tem até pastel. Mas que maravilha e os preços. Que legal! Que bom! Será que estão bons esses preços? É? É? Nós tínhamos que comprar alguma coisa pra testar. Fruc, coisa de gaúcho. Ah, olha, tem até pão com alho, iogurte, requeijão, até salame. Muito legal! Muito legal mesmo! Carvão pro churrasquinho, produto de limpeza, comida pra cachorro, pãozinho. Muito legal! Olha, até sal chique aqui, ó. Sal, balai. Amandita. Quero saber quanto é que tá a amandita. Tem o preço? O preço da amandita eu entendo. Tem como ler ali? Vamos ver ali. 12,90. 12,90. Opa, opa, não, não. Cancelar, cancelar. Sim. O que que é isso aqui? Chocolate. Meio amargo. Bem legal. Muito legal. Alguém esqueceu a máscara aqui, ó. Salgadinhos. Muito bom, aprovadíssimo. Aprovado. O botão vermelho. Nossa. É, vamos pela escada mesmo. Nós não vamos comprar nada aí agora, porque nós vamos no mercado, no mercado mesmo. Quem é raúcho sabe qual o mercado, nós vamos. O mercado que todo mundo gosta. Vamos lá, Farinha. Ela não fala mais. Tá com problema. Fala sim. Só porque eu queria mostrar? Hein? Eu sou fanzona do Zafari. Tu conhece alguém que poderia falar que poderia me patrocinar? Há? Não. Tchau.